Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus que não pude dar Você matou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você 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 Gostava tanto de você